Concederei seu desejo de morrer. Fala galera, Storm na área e no nosso vídeo de Cavaleiros do Zodíaco de hoje temos Afrodite com suas sapores versus Chaka, um pedido do Caio Zitos. Eu sou um com este mundo! Agora prepare-se! Tome a Rosa da Morte! Você está planejando me mandar para o outro mundo? Lutem! RENDIÇÃO DE LUDO! Nada mal! Tesouro do céu! Nada mal! RENDIÇÃO DE VIVA! Nada mal! Que? Rosas Diabólicas Real! RENDIÇÃO DE VIVA! A CIDADE NO BRASLE Rosas Pironha! RENDIÇÃO DE VIVA! RENDIÇÃO DE VIVA! É NGOTO! Nada mal Obrigado por assistir A podreza no inferno E ative as notificações Para não ficar de fora dos nossos próximos vídeos Obrigado por assistir Forte abraço Até mais Até mais